Olá, maternal! Tudo legal com vocês? Ai, que já tá me dando uma saudade enorme no coração. Essa é a nossa última aulinha no final de ano e hoje a gente vai falar de uma data super especial que tá chegando o maternal. Aquela data que a gente enfeita a casa toda, que fica um monte de presente esperando pela gente na noite de Natal. Mas antes da gente começar a falar sobre essa data, vamos começar com a nossa rodinha, que é aquele momento gostoso que a gente gosta de fazer. Vamos lá? Chama todo mundo que tá aí na sua casa, se você tiver uma toquinha de Natal, tiver alguma coisinha que você queira colocar em você de enfeite de Natal, pra gente entrar no ritmo de festa. Combinado? Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! E aí, maternal? Como é que tá o tempo aí pela sua janelinha? Tá sol? Tá nublado? Está chovendo? Como que tá aí o tempo? Boa! Vamos abrir a janelinha? A janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. Se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Prepara a dona aranha. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E o tatuou? O tatu é um bicho engraçado que eu vi lá no pátio da escola. Toda vez que ele fica assustado, ele vai girando igual uma bola. Bola, 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 bola. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola lá no pátio da escola. Bola, 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 aconteceu? Estava dormindo quando algo aconteceu. Estava dormindo quando algo aconteceu. Veio uma fulguinha. Ai, me mordeu. Pula, fulguinha, pula da nada. Pula, fulguinha, que fulguinha assanhada. Pula, fulguinha, pula da nada. Pula, fulguinha, que fulguinha assanhada. Ah, maternal, que delícia a nossa rodinha, as musiquinhas que a gente tanto gosta de cantar nas nossas aulas. Esse ano passou tão rapidinho e deu muita saudade porque a gente não pôde estar pertinho pra fazer nossas atividades juntas, lá na escolinha. Mas tudo isso vai melhorar. E ano que vem, ó, a gente vai estar juntinho, se Deus quiser. Hoje nós vamos falar do Natal. Quem é que gosta de Natal? Eu! Quem é que gosta de ganhar presente? Eu! O Natal é uma data muito especial. É uma data onde a gente enfeita a nossa casa toda, cheia de pisca-pisca, com árvore de Natal, que fica cheia de presente. Que legal, né, maternal? Então, ó, a gente vai aprender uma musiquinha e depois eu vou falar pra vocês qual vai ser a nossa atividade de Natal na nossa última aulinha do ano. Ó, então pra gente começar a cantar a nossa musiquinha de Natal, você vai usar o seu corpinho pra poder fazer barulhinho. Com as mãos, com os pés, ou então, ó, pode pegar algum objeto aí pra poder fazer barulho e cantar junto com a Tia Bic. Vamos lá? A musiquinha é assim, ó. Natal está chegando, plim, 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 que vão te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim, muito calor e amor pra mim. Natal está chegando, plim, 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 que vão te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim, muito calor e amor pra mim. Natal está chegando, plim, 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 que vão te ver sonhando, plim, plim, plim. Natal está chegando, plim, 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 que vão te ver sonhando, plim, plim, plim. Aqui não vai ter neve, vai ter sim, muito calor e amor pra mim. É Natal, Natal está chegando, é Natal, que vão te ver sonhando, é Natal, que vão ter uma data tão especial. É Natal, Natal está chegando, é Natal, que vão te ver sonhando, é Natal, que vão ter uma data tão especial. Como o Natal é pura alegria, a gente não poderia deixar de brincar nessa aulinha. Então a primeira sugestão de atividade maternal vai ser brincar em roda. Pode ficar sentado, pode ficar em pé, só não pode ficar fora da brincadeira. Chama todo mundo, chama a família, chama quem está aí na sua casa para brincar com você. Para essa brincadeira só vai precisar do chapéu do Papai Noel. Igual esse aqui que a tia está, a toquinha do Papai Noel, o chapéuzinho, o acessório que você tiver aí do Papai Noel. E aí em roda, sentado ou em pé, vocês vão cantar assim, Passa, passa o chapéu do Papai Noel, passa, passa o chapéu do Papai Noel. Quando a música parar, você vai me imitar. E quem tiver com o chapéu do Papai Noel vai fazer alguma coisa e todo mundo que está na brincadeira vai imitar. Combinado? Olha, eu quero o registro dessa brincadeira, hein? Outra brincadeira super divertida é estilo aquele cobra-cega que a gente brincava. Vocês vão escolher uma primeira pessoa que vai segurar o chapéu, a toquinha do Papai Noel e vai rodar. Roda, 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 roda. Então, quando acabar de rodar, vai ter que ir andando até alguém que foi escolhido para ser o Papai Noel da brincadeira e acertar a toquinha na cabeça do Papai Noel, hein? Não pode cair, não. Tem que, ó, chegar até o Papai Noel e colocar a toquinha. Então, uma pessoa vai ser o Papai Noel da brincadeira e a outra pessoa vai ficar com a toquinha girando antes de ir até o Papai Noel e colocar a toquinha. Bota uma música bem legal em ritmo de festa, ritmo de Natal e bora lá colocar essa toquinha na cabeça do Papai Noel. Ai, que delícia! Quanta brincadeira legal, maternal! Olha, eu espero que vocês se divirtam muito com essas brincadeiras. E para finalizar, a última sugestão de atividade que a Tia Vicky vai deixar aqui vai ser para você fazer um cartão lindo de Natal para enfeitar a árvore aí na sua casa, para você dar de presente para alguém com uma letrinha, com um número que você aprendeu, com o seu nome, com um desenho bem bonito, tá? Então, ó, para fazer esse cartãozinho de Natal, nós vamos usar ou as nossas mãos ou os nossos pezinhos. Isso mesmo! Esse cartãozinho de Natal a gente vai se lambuzar porque a gente gosta disso. Então, nada melhor para fechar o nosso ano, essa aulinha de Natal super divertida. Você vai aí, ó, escolher alguma coisa do Natal. Árvore, o Papai Noel, a rena, a bolinha, o sininho. A tia, ó, colocou aqui um exemplo de cartãozinho carimbando o pezinho ou a mãozinha para fazer o cartãozinho, tá bom? E aí, ó, usem e abusem da criatividade de vocês porque vocês são criativos, tá? E se divirtam, se divirtam não só nas brincadeiras como também no nosso registro, tá bom? A tia tá morrendo de saudade de vocês, foi um ano muito diferente, a gente não pôde estar pertinho um do outro, mas eu desejo muito, 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 muito um final de ano super cheio de alegria, de amor, de paz no coração e que ano que vem seja tudo diferente, que a gente possa de novo estar na nossa escolinha juntinhas aprendendo mais e mais. Um beijo mais que especial para toda a família do Maternal. Obrigada, família, pela parceria. Obrigada, Maternal, ó, por cada registro que vocês mandaram para a tia Vicky das atividades de vocês. Amo muito vocês. Beijo, Maternal. Tchau.